Olá pessoal, muito bom dia! Olha onde eu estou hoje, vim trazer vocês para passear junto comigo. Tá pessoal, eu estou aqui no viveiro Pé de Flor, em Goiânia, que ele fica na avenida 1018 com a Botafogo. E aqui tem várias plantinhas maravilhosas, olha só, vamos conhecer comigo? Mas antes pessoal, já vou pedindo o joinha de vocês, o like, se inscreva no canal, tá bom? Olha que lindezas isso aqui! Gente, aqui é um sonho! Ó, coroa de Cristo, né? Parece, né? Que lindezas! Olha só! Que perfeição, gente! Uma estrutura maravilhosa! Olha essas aqui, gente! Eu sou louca nisso aqui, ó! Linda! Não sei o nome também, pessoal, deixa aí nos comentários aí, quem sabe. Vou passar devagarzinho para vocês apreciarem. Olha aqui os rabos de macaco, pessoal! Helena, aqui ó, acho que essas aqui é as carnívoras. É! Olha aqui, pessoal, planta carnívora! Tá bonitinha! Bonitinha, né, minha filha? Ó! Gente, olha aqui que lindo! Ó, 200 reais, ó! Lindo, lindo! Não é para venda! Ah, então não é valor! Olha que perfeição, gente! Lindo demais! Muito bonito! Vamos entrar aqui dentro, né, gente? Ó! Todo lado tem uma coisinha bonita. Pessoal, digo, dá uma parada no vídeo, né? Porque ficar filmando os outros, não é legal, né? Olha que lindas essas aqui! Ó, pede... Ah, o nome do viveiro, pede flores suculentas. Aqui tem, ó, essas lindonas aqui. Olha que perfeição! Olha, gente! Que gracinha! Olha o nome aqui! Mas eu não consigo ler isso aqui, não! Olha! Aqui mais umas folhagens. Olha, cróton aqui! Isso aqui eu conheço, né? Mas também tem identificação deles, né, parece? Tem um nome diferente. Vamos passear por aqui. Aqui, coroa de Cristo. Mais coroa de Cristo. Olha, isso aqui eu tenho lá na minha casa, ó! O carpete dourado. Assim é o que eu conhecia, né? Às vezes nem é, né, pessoal? Se não for, vocês me corrijam aí, por favor. Olha o tamanzinho. Olha que gracinha esse aqui. O Super Mario. Olha! Gente! Olha que delicadeza! Que lindo! Nossa, olha aqui também, que bonitinha! Nossa, gente! Que gracinha! Olha o tanto! Meu Deus! Estou encantada, gente, por esse mundo das plantas. Qual o nome dessa aqui? Dishidia! Nossa, que nome diferente! Varinha é gata! Olha que lindas! Ó! Embaixo! Aqui tem mais, ó! Que perfeição, gente! Olha o tamanho desse! Esses aqui, pintadinhos! Que gracinha! Meu Jesus! Gente, Deus é maravilhoso, né? Olha aqui! Olha isso! Meu Deus! Agora, pegou bem! Esses aqui, que que é isso aqui, gente? Dá umas florzinhas, né? Eu acho que... Ah, tá! Aqui, ó! Tem uma florzinha branca! Muito lindo! Nossa, olha! Esse aqui eu nunca tinha visto! Diferente, né? Que gracinha! Olha, pessoal! Então, viveiro, pé de flor... Mais aqui... Olha, gente! Que vista! Maravilhosa! Olha esses enfeitinhos! Eu amo esses enfeites! Esses decoracões! Olha, que bonitinho! Deixa eu pegar uma dessa aqui! Deixa eu ver se tem nome! O nome é difícil de falar, né? Vixe! Não sei ler isso aqui, não, gente! Olha! Não quer focar! Olha ali, uns cactos ali! Vou dar uma volta aqui! Olha aqueles coloridos, gente! Que perfeição! Que lindeza! Meu Deus! Muito bonito! Olha! Que gracinha, gente! Olha o preço, ó! R$35,00! Gente, então viveiro, pé de flor, tá? Aqui em Goiânia, Goiás... Fica aqui pertinho do Carrefour! Olha! As rosas do deserto de espinho, né? Pé de flor! Aqui tem umas rosinhas do deserto... Olha aqui os outros cactos que eu falei! Bonitinho! Olha! Esse aqui tá cheio de corocinha! Ó! Mudinha, né? As mudinhas! Essa aqui eu já vi bastante dela, ó! Que lindeza, olha! Ah, não! Umas meia roxinhas... Olha isso aqui! Gente, barulho! Eu vou jogar na foto do deserto! Tá, minha filha! Olha! Que linda! Olha que organização, pessoal! Maravilhosa! Aqui, ó! Aí a rodovia... A... Avenida, né? E vai direto pro Flamboyant! Pertinho aqui, tá? Pro Flamboyant! Olha o tamanho daquele rabo de macaco! Olha o tanto de suculentas! Olha esses aqui! Esses rabinhos aqui! Será que é o quê? É rabo de... É rabo de macaco, ó! Cinco reais! É as mudinhas! Que legal, né, pessoal? Gente, eu não sei o nome desses trem direito, né? Mas o que eu sei que é lindo é... Ó! Aqui deve ser a florzinha, né? Mais cactos... Muito bonitinho, gente! Que perfeição! Olha o tamanho dessas plantas aqui! Essas aqui... Não sei o nome! Não consigo ler! Olha! Dá flor também, ó! Lindas! Lindas! Gente, o viveiro é bem grande, tá? Ali tem aquela parte ali... Eu ainda nunca fui lá, não! Vou hoje com vocês! Porque eu já vim aqui já uma vez... Mas naquela parte lá eu não entrei! Olha! Que lindeza! Bonitinho, né? Gente, olha que gracinha! Só sei falar isso, né? Gracinha! Lindeza! Mas é, não é, pessoal? Muito delicadinho! Isso aqui é um luxo, ó! O ponto fica bem grande, ó! Muda 40 reais... 50... Olha! Mais rabo de macaco... Olha! Mais... É... Cactos, né? De espinhos, olha! Tem uma grande variedade aqui... Muito lindo! Muito organizado! Perfeição mesmo! Isso aqui deve ser tudo florzinha, né, pessoal? Que vai nascer! Vamos entrar ali... Que eu nunca vim aqui! Essa parte aqui... Diferente! Ali tem uma rosinha do deserto... Olha que lindezas! Ó... Muito linda, né, pessoal? Ah, eu sou encantada pelas plantas... As rosas do deserto, então, né? Muito lindezas, gente! E aí, pessoal? Gostaram do vídeo? Sei que eu tô fugindo um pouco, né? Do tema rosas do deserto... Mas eu sei também que... Quem gosta de rosas do deserto... Geralmente gosta de plantas em geral, né? Vai associando... A rosa do deserto com suculentas, né? Coloca nos vasos... Olha assim... Que gracinha esses aqui! Gente, olha isso aqui! Cheio de budinha, não é? Esses carocinhos... Aqui temos mais... Rosas do deserto... Ó... Essas aqui da coleção não está à venda... Tá vindo botãozinhos aqui, ó... Linda! Bem cuidadas! Olha, gente! Que... Que saúde nessas rosas do deserto! Ai, que visão maravilhosa! Olha o tamanho dessa daqui! Gente, eu esqueci o nome dessa rosa do deserto... Eu tenho dela lá em casa! É... Paquipódio! É... Olha aqui elas aqui, ó! Paquipódio! Será que cor que são essas? A minha lá em casa é branca! Deixa eu ver se tem escrito... Paquipódio Saldersen! Não tem! Às vezes ainda não floriu, né? Lindas, lindas! A minha dessa é branca! Tem ela amarela, muito bonita! Olha também essa aqui que está gorda! É! Rosas do deserto com espinho! É outra variedade! Paquipódio Saldersen! Da flor! Eu plantei sementinha lá em casa! Da branca! Tem a amarela linda! Pessoal! Então já... Vou finalizar com vocês! Gostaram do passeio? O dia de hoje! Eu amei! Adorei! Ficaria aqui o dia todo! Vou voltar com vocês lá naquela fonte lá fora! Ó! Helena vem aqui correndo! Que doida! Fala oi pro pessoal, Helena! Oi, pessoal! Lindo, né, gente? Viveiro maravilhoso! Viveiro! Pé de flor! Em Goiânia, Goiás! Perfeição de Deus! Gente, olha aqui que paraíso! Que lindeza! Amei, amei, amei! Adorei! Então vou dar uma paradinha! Vou finalizar com vocês lá fora! Dá vontade nem de parar o vídeo! De tanto que tá bonito aqui! Já volto com vocês pra me despedir, tá? Então, pessoal, dá mais uma passadinha aqui e despedir de vocês! Olha que lindeza aqui, esses enfeites! Muito bonitinho! Gostaram do vídeo, pessoal? Eu adorei aqui, viu? Muito bonito! Olha que perfeição! Gente, então, ó! Um grande beijo! Fiquem todos com Deus! Compartilhe o vídeo, tá? Aqui na nossa Goiânia, capital do estado! Goiás! Vou finalizar com vocês aqui! A Helena quer dar tchau pra vocês! Dá tchau, Helena? Tchau! Tchau, pessoal! Um grande beijo! E até o próximo vídeo!